Método de sangue é longe, eu falei isso aí, eu falei, fede de fundo não é fácil não, eles estão lá tranquilos, e você olha assim e fala, dá medo? Eu, tem gente que olha e fala, tá tão bonitinho, tem gente que, cada um é de um jeito, gente, eu corro de fundo, tem gente que corre pra ver Eu sou um pastor, eles me chamam de vez em quando, eu já me vou lá, tá grande, tô tranquilo, sem ver de morar pela família Aí eu chego lá, por dentro de todos os refugiados, me segura, me ajuda, me dá força, por dentro eu tô lá, todo assustadão Mas por fora, por Deus, sabe isso? Cada um reage de um jeito, é ou não é? Tem gente que quando vem de polícia, vai correr, vai esperar Tem gente que não, e aí o policial, boa tarde, porém, gente boa Tem gente que já tá correndo, ou tem gente que tá com medo, depende A depressão, olha pra mim, a depressão e a profunda tristeza é a mesma coisa Tem gente morrendo no Brasil, fora do país, com depressão, assim, a vida é dela Tem gente que reage dessa forma, você olha e fala, essa pessoa é bacana, uma pessoa feliz Tá vivendo 100% da vida, tá nada, lá por dentro, tá pobre, tá triste, tá anunciado Tem gente que não sai do quarto, não é? Tem gente que não sai do quarto, 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 não sai do